Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Flávia Almeida, falando aqui com vocês no canal Verdade que Liberta. Esse é um canal para mostrar a verdade para vocês, para mostrar a verdade que eu descobri algo muito importante, né? Pois fui obreira, fui obreira do sistema religioso universal por um período, descobri algumas coisas, tenho recebido muitos relatos de pessoas que descobriram também muitas coisas, me passam aqui e a gente passa para vocês. Aqui não é um canal para denegrir a imagem de ninguém, não é para falar mal de ninguém, simplesmente a gente fala os fatos da realidade, né? As coisas que aconteceram comigo, com você e com outras pessoas aí que geralmente são quase as mesmas coisas, mas cada um com a sua história, cada um com a sua peculiaridade, né? De vivência. Mas hoje eu quero ler uma pergunta de um vídeo anterior aí que eu fiz, que foi o vídeo, como que chama o vídeo? Universal ensina a colocar Deus contra a parede, tá? Nesse vídeo o Gilson, não tá aparecendo aqui, Gilson Monteiro, ele me faz a seguinte pergunta e ele não é a primeira pessoa que me pergunta isso, tá? Por isso que me chamou atenção, porque além dele me perguntar, outras pessoas também perguntaram a mesma coisa. Primeiro, uma pessoa me perguntou no WhatsApp o que é Vigília da Universal, porque alguém estava convidando ela para a Vigília da Universal. E aí ela me perguntou, ela segue aqui o meu canal e ela me perguntou o que significava, eu esqueci o nome dela, a pessoa que me perguntou, porque já tem uns dias, mas eu me lembro dessa pergunta e do que eu respondi para ela também. Talvez a dúvida dela possa ser a dúvida de alguns de vocês aí também. Então, ela me perguntou o que é Vigília, porque ela estava sendo convidada para essa Vigília que teve das vestes, né? E aí o Gilson me fez a seguinte pergunta, o que você acha da campanha das vestes velhas? Por favor, me responda. Tudo falsidade, né? Eu pensei até de ir, mas eu estava de plantão nesse dia, mas foi, é quase, quase que ele foi, né? O que ele quis dizer. Bom, enfim, você pode ler lá o comentário dele, inclusive a resposta que eu coloquei, tá? Primeiro, primeiro de tudo, que eu não sei se vocês perceberam, e eu só percebi isso agora, né? Infelizmente, quando a gente sai, que a gente vê muita coisa, a gente passa a ver muita coisa. Primeiro, a gente detecta algumas coisinhas, e aí ao longo do tempo a gente vai vendo outras coisonas, né? E aí, o que que acontece? Eu detectei que sempre que vai começar uma campanha de Israel, que é duas vezes no ano, né? Sempre que vai começar a campanha de Israel, eles fazem uma vigília, sempre chamando a atenção dos obreiros, chamando a atenção do povo, chamando a atenção de pessoas que estão afastadas e afastadas da instituição, né? Mas antes de tudo, gente, eu tinha me esquecido, não esquece de dar o joinha, aquela curtida, dar aquela abadalada no sininho, como diz meu amigo Ricardo, né? Pra ativar as notificações, pra você receber vídeos, a notificação aí do YouTube, quando eu fizer vídeos novos, tá? É importante que você faça isso. E se inscreve também no canal, porque você fica aí assistindo meus vídeos, e eu tô vendo que você não tá inscrito no canal. Mentira, gente, eu não fico olhando quem tá inscrito e quem não tá, não. Só acho interessante vocês se inscreverem aí, tá? Porque é bem mais legal, porque você recebe todas as notificações, ajuda o canal, contribui, e tá sempre vendo meus vídeos. Bom, enfim, vamos continuar. Sempre quando antecede uma fogueira santa, tem essas vigílias. Daí é que tá, né? Pra quê? Por quê? Aí, a pessoa que me perguntou, tadinha, com toda a inocência dela, ela falou assim, ah, eu queria ir, porque a pessoa que me convidou falou que é pra orar pelas pessoas, é pra gente orar por nós e tal, não sei o quê. Sim, é uma noite linda, é uma noite que você, agradável, que você acha que você tá passando, que você vai passar a noite toda na presença de Deus. Eu já participei de várias vigílias da Universal. E aí, você começa geralmente às 11, vai até às 4, 5 horas da manhã. Como eu não tinha carro, eu ficava até às 6 horas da manhã esperando os ônibus rodarem na cidade pra eu começar, pra eu ir embora pra casa, porque eu não tinha condições de pagar um táxi, não tinha condições, mal, de pagar um ônibus, né? E aquela peleja toda. Então, ali, você passa a noite toda praticamente em pé, porque é um levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, a joelha, ora, reza, ora, e bate palma, e grita, pula, faz a libertação ali, tem um momento de libertação, que, né, até quem não era pra manifestar, manifesta. E, enfim, tem toda essa, todo esse enredo, todo esse evento ali armado pra mexer com o seu psicológico, e aí você vai achando que você tá indo pra uma vigília de Deus abençoada, que você vai orar por você, que você vai estar mais próximo de Deus, que você isso e aquilo e tal, e vai proteger sua família, orando por eles a noite toda, em vigília, né, em vigília, em oração. Só que é pra plantar um envelope na sua mente, né, eles te levam a quebrantar o seu coração, porque ali eles vão fazer uma pregação bem que vai de encontro, aquilo que você tem que fazer um sacrifício, né, de acordo com o que você tem que fazer um sacrifício, pra que você desenvolva ali, e receba o envelope, eles vão plantar o envelope, você vai pegar o envelope, tô imbuído daquela fé, daquela emoção, daquela coisa que eles falam que não tem que ter emoção, mas é o que eles fazem com a cabeça das pessoas. Quanto mais eles falam que não é pra ir pela emoção, não é pra agir com o sentimento, não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro, mas eles fazem as pessoas se sentirem emocionadas, com as músicas de fundo que eles colocam, com todo o enredo, todo o cenário que eles colocam, quem que não se emociona? Só se não for ser humano, se for um robô, que não tem sentimento, sente nada. Aí sim, mas aí você dá calafrios, você fica emocionado, enfim, eles fazem todo aquele enredo ali, pra quê? Pra que você venha fazer a barganha, a barganha semestral, né, porque é por semestre, né, então tá próximo aí da fogueira santa, eles pegam e fazem essas vigílias, e a vigília das vestes, eu não tô muito por dentro, porque eu não sei como que funcionou, eu não sei bem o que foi falado nessa vigília, eu não participo, graças a Deus, mas com certeza foi isso, né, pra dar-se um pontapé inicial aí, pra quebrantar os corações, já pra implantar o envelope da fogueira santa. E é aquela coisa, enquanto você está de vestes velhas, enquanto você vai passar um final de ano com vestes velhas, que foi o meu caso por muitas vezes, que eu não tinha dinheiro pra comprar uma brusinha de 20 real, né, a realidade é essa, porque eu tinha dado todo o meu décimo terceiro, todos os meus benefícios, tudo que eu tinha, eu tinha doado ali, colocado no altar, e passei o fim de semana com a mesma veste velha, né, enquanto eles, a família real, passam com vestes novas, chiques, de marca, com seus iPhones, aí tudo, e tudo mais, e tudo mais, tudo mais, né, enquanto isso, todos os obreiros, a maioria, estão capengando aí, passando necessidade, e passando um final de ano horroroso, que foi o último que eu passei, que pra nunca mais, eu falei, nunca mais vai ser assim, e tem sido uma bênção, todos os meus natais, né, a gente compra coisas, a gente come, se farta, passa o Natal em casa, em família, não tem nada daquela coisa de ficar, é, passando Natal e Ano Novo, enfurnado dentro da igreja, e, passamos confraternizando com a nossa família, né, quem a gente pode estar perto, quem a gente consegue estar perto, nada daquilo mais, graças a Deus sou livre, e você, é livre? Você consegue passar o Natal com a sua família, hoje em dia, ou não? Se não, pense nisso, porque o tempo é muito curto, as coisas passam, seu familiar pode, né, não estar aqui no ano que vem, ou no próximo e tal, e nesse ano, você ainda tem a disponibilidade aí, de estar com o seu, é, ente querido, então, vamos pensar nisso, tá? É, então foi isso que eu respondi pra ele, eu creio que, tá respondido, coloquei aqui, é tudo realmente um golpe, né, pra plantar o envelope da fogueira santa, que vem aí, é, eu não sei nem se já tá na fogueira santa, acho que já tá chegando, ou tá, ou é semana que vem, não sei, por esses dias, sempre antes da fogueira santa, eles isentam, implantam, né, colocam essas, é, vigílias, pra mexer com o coração das pessoas, para elas doarem o seu tudo, então, eles pegam um versículo bíblico, é, de grandes heróis da fé, que fizeram grandes loucuras, na época, fazem, pra te colocar, fazer um sacrifício, que não vai dar em nada, que na verdade, só vai encher os bolsos deles, né, a realidade é essa, a verdade tem que ser dita, doa quem doer, então, vigília, significa, você ficar a noite toda, em oração, né, só que, ela me perguntou, vigília da universal, né, vigília da universal, é isso, é para isso, o intuito, é esse, não existe outro intuito, na universal, com relação às vigílias, com relação a essas reuniões, agora, de outras igrejas, não sei como funciona, você poderia deixar o seu relato, também, tá, de outras igrejas, que você participou, eu não conheço, só participei da universal, então, ele pergunta sobre, as vestes velhas, que é o que eu já falei, enquanto, enquanto os obreiros, enquanto as pessoas, estão aí, com as suas vestes velhas, porque eles não vão conseguir, trocar as suas vestes velhas, porque se você doar tudo, no altar, como que você vai trocar, suas vestes velhas, você vai permanecer, com as suas vestes velhas, entrar o ano, sair o ano, e entrar o ano, com as suas vestes velhas, essa é a realidade, foi o que aconteceu comigo, várias vezes, e eu não conseguia, eu não dava conta, nem de assumir isso, né, porque a gente fica, meio que, tampando o sol, com a peneira, né, não, ano que vem, vai dar certo, não, tô esperando o milagre, com fé em Jesus, vai dar tudo certo, Deus vai me fazer rica, próximo ano, eu vou ter dinheiro, pra comprar roupa, comprar isso, comprar aquilo outro, vai ter o que, se você toda vez, todo ano, todo semestre, tem que doar tudo ali, como é que você vai ter, pra comprar, me diz, me diz, ai gente, é muito sem lógica, sabe, quando eu penso que eu vivi isso, eu falo, não, eu tava doida, e neo, mas é isso, gente, então, é, creio que eu esclareci essa pergunta aí, tomem cuidado, porque está chegando aí, mais uma fogueira santa, ai, de mim, se eu tivesse, na época, escutado, esses canais, tipo, esse aqui, eu não teria doado, meu décimo, terceiro, meu tudo, que eu tinha na época, e não teria ficado, na situação que eu fiquei, com o nome sujo, cartão de crédito estourado, e etc, e nem tendo, uma vestezinha de 20 reais, pra passar o final de ano, que enquanto isso, enquanto a gente não tem, condições de, de comprar uma vestezinha, de 20, 30, 40, eles estão lá, com os ternos deles, de milhões, né, ternos de milhões, iPhone de milhões, e tudo de milhões, comendo em família, porque, inclusive, eles passam o ano, todos os anos, em família, enquanto que os obreiros, né, passam, os obreiros, os pastores, esposos de pastores, passam longe das suas famílias, fazendo a obra de Deus, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, deixe seu like, seu comentário, e tchau, tchau, te vejo no próximo vídeo, e não me abandone, tchau, 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 tchau,